Inimaginável, talvez esse seria o adjetivo mais apropriado para atribuir o tamanho da população chinesa. Aqui moram mais pessoas que no continente europeu, América ou Oceania. O seu território é imenso, ocupando a terceira posição em extensão do planeta. Mas, um fato curioso que eu acredito que você não sabia, é que mais da metade do seu território é quase inabitado. Se você traçar uma linha diagonal no país a partir da cidade congelada de Aira, no nordeste, até Tropical Tengshen, bem aqui no sudoeste, você descobrirá que 94% dos mais de 1,4 bilhões de habitantes da China vivem a leste desta linha, em apenas 43% de suas terras, enquanto menos de 6% da população vive do outro lado da linha, nos 57% restantes. A metade oriental da China é, portanto, o lar de mais de 1,3 bilhão de pessoas, com uma densidade populacional semelhante à da região metropolitana de Goiânia. Enquanto a metade ocidental abriga 84 milhões de pessoas, com uma densidade populacional parecida com o estado do Piauí. Essa diferença pode ser melhor observada nesse mapa, observe as luzes brilhantes nessa parte do leste, enquanto a outra parte está quase toda escura. Os Estados Unidos já enfrentou situação semelhante no século XIX. Porém, o problema do lado ocidental chinês segue sem solução. Há quase um século atrás, em 1935, um homem chamado Yang desenhou este mapa com essa linha atravessando a China. Na época ele descobriu que 96% da população chinesa vivia a leste da sua linha, enquanto 4% a oeste. Nesse período a população chinesa era aproximadamente um terço do que é hoje, com cerca de 500 milhões de pessoas, e seu território era significativamente maior com a inclusão da Mongólia. Há quase um século da elaboração desse mapa, a China perdeu o território que hoje é a Mongólia, e sua população quase triplicou. O país passou por um caos, convulsões, invasões, comunismo e depois o milagre econômico. Com o milagre econômico a China viu a sua renda per capita aumentar 17 vezes em 4 décadas, que permitiram que o país se tornasse a segunda maior economia do mundo. E apesar de toda essa mudança, o desequilíbrio populacional chinês entre o leste e o oeste permaneceu praticamente inalterado. Na verdade, essa diferença sempre existiu por milhares de anos, e ninguém nunca conseguiu resolvê-lo. Mas, por que esse problema demográfico persiste há tanto tempo? Bom, eu já vou adiantando que existe várias razões para isso. A resposta fácil, é simplesmente dizer que a terra leste da linha é a mais adequada para a civilização, por ter vastas planícies abertas e quentes. Podemos dizer também que essas terras recebem toneladas de chuvas, além de serem banhadas por dois dos maiores rios do planeta. Lá tem ainda uma cadeia de montanhas quase ininterruptas que cortam o país de norte a sul. Com exceção desse corredor muito pequeno bem aqui, que leva às águas do rio Yenitze, a bacia de Sichú. Esse é um enorme campo plano completamente escondido, e cercado por montanhas separadas do resto das terras planas chinesas. Mas isso é uma resposta sem muitas surpresas. Se colocar do lado a lado o mapa do terreno, e densidade populacional da China, veremos que a maior parte dos chineses moram do plano norte a sul, na bacia do rio Sichú, bem aqui nessa região central. Historicamente, foi nessas áreas que os chineses observaram maiores facilidades de construir fazendas e desenvolver cidades. Na realidade, as planícies do leste da linha são uma das terras mais ricas, férteis e agricultáveis do mundo, enquanto as terras do oeste são ambientes inóspitos e hostis. Em alguns lugares dessa parte da China, as condições podem ser mais hostis do que a Antártida ou a Groenlândia. Seria melhor você morar no deserto do Saara, do que nesse lugar. Pra quem não sabe, o Himalaia está localizado bem aqui. Essa é a cadeia de montanhas mais altas do mundo. Ela projeta uma sombra literal, que se estende por todo o planalto tibetano, Gobi e deserto Taklamaka, impedindo que todas essas regiões recebam quantidades significativas de chuva. Nuvens carregadas de chuva trazem umidade do Oceano Índico, e despeja grandes quantidades de água bem aqui na Índia, Bangladesh e Mianmar. Mas as altas montanhas do Himalaia, impedem que essas nuvens atravessem para o outro lado, tornando essa região extremamente seca. Mas não é só o clima seco que torna essa região difícil de viver. A sua proximidade com a Sibéria e o Ático, faz com que ventos fortes e frios assombre os desertos de Taklomakon e Gobi, fazendo a sua temperatura chegar a menos 40 graus Celsius. Mas quando o verão chega, a temperatura pode chegar a 45 graus Celsius. Pra piorar a situação, as areias desse deserto está tomando seu curso natural sobre as terras a leste, a uma taxa de 3.600 quilômetros quadrados por ano. Isso significa que em 10 anos, o deserto de Gobi tome quase uma Taiwan das terras agrícolas chinesas. Já em uma outra área na bacia do Rio Tarim, as condições são semelhantes, com verões e invernos rigorosos. Nessa região tem pouca água disponível para consumo, além de estar cercada por montanhas. Mas aqui não é só um local de difícil acesso, e sim lugar difícil de sobreviver. Não é de se imaginar, que essa tenha sido o último lugar colonizado na Ásia, a cerca de 1800 antes de Cristo. Bom, mas aqui temos uma pergunta. Se essas terras são tão inúteis, por que controlá-las? Podemos dizer que elas não são tão inúteis assim. Bem aqui fica o Tibete, uma região controversa com 4 milhões de habitantes, mas para a China, os moradores desse local não é o mais importante. O mais importante aqui, é a água. Portanto, para a perspectiva chinesa é extremamente importante controlar essa região. No elevado planalto do Himalaia, existe milhares de geleiras que juntas têm o terceiro maior reservatório de água doce do mundo, ficando atrás da Antártida e Groenlândia. Isso levou o Tibete a ser considerado o terceiro polo do mundo. Mas a importância dessa região não está só em suas torres de água doce. Observe que os maiores rios do planeta nascem aqui. Um exemplo disso é o Rio Amarelo, Yangtze, Indus Mekong, Brahmaputra e Gagara. Portanto, para a perspectiva chinesa é extremamente importante controlar essa região. E é por causa dessa geografia terrível, que o lado leste da linha se tornou o berço da civilização chinesa, em detrimento do lado oeste. Já deixou o seu like? Caso não, deixe o seu like e se inscreva no canal. Eu recomendo também que você assista a outros vídeos aqui do canal.